abrindo espaço para ele, que era autoridade máxima no campo, como árbitro, e neste momento é autoridade máxima. Aqui também, no Troca de Passes, homens de preto, seja bem-vindo, Leonardo Gaciba. Clássicos estaduais, muita rivalidade, e você aí separou o lance pra gente. Boa noite, Gaciba. Boa noite, boa noite. A rodada quente, né, acima de tudo, essa é a grande rodada que todos esperam no campeonato. Esse ápice no final do primeiro turno, realmente a competição pegando fogo, muito disputado. Que legal, legal a gente ver o campeonato chegar nesse índice, digamos assim, de ânimo. Pois é, e um lance que chamou a atenção, Gaciba, a expulsão do Renato Gaúcho, no Atlético, o técnico do Atlético Paranaense. Exatamente, vamos dar uma olhadinha nas imagens, é a quinta expulsão de treinador no Campeonato Brasileiro da Série A. A gente deu uma separadinha aí, o Hebre acabou marcando a mão, o contato da mão do jogador do Atlético, e essa é a primeira advertência, vocês podem ver ali, 27 minutos, 27 minutos e 20, está aí, uma advertência pro Renato, a calma, tranquilo, e aí vocês vão ver que aos 40 tem essa jogada aí dentro da área, do qual o Renato teve a sensação que o Geste teria tocado com a mão na bola, pediu um pênalti aí nessa jogada, o Hebre muito bem colocado, acabou colocando, pelo menos essa é a sensação, lógico que a gente não tem o áudio em relação ao que aconteceu, só que o Renato acabou ficando na beira do campo e prossegue gesticulando, não sei se com os jogadores ou com outra pessoa, agora a sensação que passou pro Hebre, ele tá aí, ó, 41 minutos e 40, a sensação que passou pro Hebre é que ele estaria reclamando, né, da arbitragem, e nessa segunda interferência o Renato acabou sendo expulso, né, e aí ele acabou saindo aí por dentro do campo de jogo, valeu, valeu, vou pra lá. Agora o incrível é que o time do Renato estava perdendo o jogo, né, Curitiba até esse momento estava vencendo por 1x0. E ele atravessou o campo. Pois é, atravessou o campo, perdeu tempo, né, atrasou o início do jogo, né. É, exato, o Renato sempre foi um técnico muito vibrante, né, ele é um técnico que ele vibra na beira do campo, ele participa do jogo mesmo como um todo. O Renato melhorou muito a postura dele nos últimos anos, eu acabei trabalhando com ele no Rio Grande do Sul, né, nos últimos anos, e acabou aí sendo expulso até, as equipes dele normalmente tem uma média baixa de cartões amarelos e vermelhos, mas acabou, eu acho que a atitude do árbitro foi correta, até porque nem sempre o que se fala é a sensação que passa pra quem está enxergando o espetáculo como um todo. A sensação que se passa é que ele desaprovava as atitudes do árbitro. Agora, Gaciba, o Atlitiba tem mais um lance aí, né, envolvendo o Bill, atacante da equipe do Curitiba, né? É, exatamente, nós separamos mais uma jogada aí, que o Bill acabou tentando aí dar uma ganhada no árbitro do pênalti, e aí, um tipo de postura... Ele e o Fabrício, zagueiro do Atlético Paranaense. Isso aí eu acho que mostra um pouco a questão dos ânimos dentro do clássico, o que acontece dentro do clássico. Porque aí está aí a sensação de uma conversa bem de perto, né, que ia acontecer entre os dois. O teor ali na conversa ia ser bem desagradável. Realmente ninguém estava dizendo, pô, valeu, tem que estimular bem isso. Elogio zero ali, elogio zero. Eu acho que o zagueiro não tem direito de intimidar o atacante nessa questão. De vez em quando a gente pega umas manias da Europa também, que não dá para entender. Ninguém é responsável pela parte disciplinar do campo, né? Em primeiro lugar, não houve nada na jogada, só vamos deixar claro. Tecnicamente, o Bill tentou o giro, tentou dar uma forçada de barra, acabou caindo aí. Mas quando você, quando o defensor, quando o defensor percebe que o atacante tentou cavar, porque normalmente os árbitros vão nessa, né, o zagueiro fica muito irritado. É, e aí eu acho que vale o cartão amarelo, assim como vale o cartão amarelo na simulação, vale o cartão amarelo na intimidação. São duas atitudes inconvenientes, certo, dentro do campo de jogo. E agora o lance também do clássico. É como o Gaciba tem colocado muito bem, né, clássico estadual, a rivalidade ali, a flor da pele. Clássico vovô, Botafogo e Fluminense também separou o lance para a gente, Gaciba. É, exatamente, teve outro certo atrito dentro do clássico. Essa é uma jogada que a gente acabou separando. O Fred, na verdade, foi o personagem mesmo do clássico, um dos grandes personagens do clássico. E aí o árbitro se sente marcando a falta, né, quando ele tremula, acaba marcando a falta. E aí acaba acontecendo o corte no Fábio Ferreira, né. Eu quero até que vocês dêem uma observada e vejam se vocês acham que houve a intenção. Tem ele dizendo, ó, por favor, me desculpa, me desculpa, eu não tive intenção. Então, um observado em relação ao que aconteceu, vocês veem dolo do Fred na jogada? Não. Eu acho que ele levantou o braço para fazer uma proteção. Eu acho que não houve intenção do Fred acertar o Fábio Ferreira, não. Pelo menos eu avalio dessa forma. É uma proteção. O Giotte discorda, eu acho que ele levanta muito o braço, o braço passa do ombro dele. Mas eu digo assim, ó, eu acho que a arbitragem interpreta bem a jogada. Porque é marcada a falta do Fred, ou seja, realmente houve uma atitude imprudente do Fred, conforme a regra preconiza, né, coloca como uma atitude imprudente. Agora, não foi uma atitude temerária e não foi um uso de força excessiva, não foi uma conduta agressiva. Eu acho que a arbitragem interpreta bem a jogada. A força não foi excessiva, só o suficiente para cortar o superfírito. É que o contato com o ombro são esses locais que eu osso, né, qualquer tipo de contato e o superfírito também. E sangra muito, né? Eu não gosto desse tipo de proteção, para dizer a verdade. Eu não acho que o jogador deveria levantar o cotovelo acima do ombro para fazer proteção de nenhuma maneira. Mas eu não vejo como. Vou dar uma... Vejo diferente de vou dar uma cotovelada no meu adversário. Eu normalmente chamo atenção, eu acho que a cotovelada acima de tudo, normalmente ela se observa quando ela é dolosa, porque o jogador, eu uso o termo do engatilhar, né? Ele engatilha e depois acaba jogando para trás. E o Fred acabou se... Estragou o penteado do Fábio Ferreira. Pois é, né, cara? O cara passa a semana inteira... O cara passa a semana inteira no cabeleireiro e o outro estraga o penteado. Eu estou vendo outras imagens do Fred. A gente observou um detalhe ali importante também, que os massagistas não estavam usando luva naquela situação, né? Outro detalhe a respeito dessa jogada, até um dos nossos telespectadores acabou me enviando um e-mail essa semana, me fazendo uma pergunta através do blog. Pô, Gaciba, pode jogar com essa touca? Aí já é o... Novas imagens também. Herreira e Fred. Herreira e Fred. O negócio esquentou ali entre eles, né? E também não estava dizendo, pô, tu está me marcando muito bem, né? Não. Não, pode ter certeza que não era. Olha lá, então, dos dois lados, né? Isso foi depois do gol, é que o Herreira chegou um pouco mais perto, né? O jogo já estava 2x1 para o Botafogo. É, e acabou que eles, posteriormente, eles acabam voltando ao centro do campo também, trocando uma conversa, depois no retorno... Amigado. ... para o centro da partida. Isso aí é para mostrar realmente o que se enfrenta num clássico. Quem diz que um clássico é igual aos outros jogos, ou não jogou, ou não sabe alguma coisa de futebol. Ou não apitou, né? Você, como árbitro, sentia isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. O árbitro, eu acho que ele é, acima de tudo, o clássico é um divisor de águas. Ele é um divisor de águas. Um árbitro é um árbitro antes e outro depois das partidas. Muito bem, Gaciba, muito obrigado. E se prepare, Gaciba, porque amanhã nós teremos seis clássicos estaduais. Eu tenho a impressão que amanhã o Carlos Eduardo Lino irá acioná-lo bastante aqui no Troca de Passes. Valeu pela participação aqui no Homem de Preto, Gaciba. Valeu, torço que a arbitragem tenha tanta felicidade e não seja notícia na segunda-feira, como foram hoje os árbitros. Até vou elogiar aqui o Felipe Gomes, o Heber Roberto Lofti e o Paulo César Oliveira. Tiveram um bom trabalho no sábado.